Na Hora do Adeus, versão para o acordeon, César Menotti e Fabiano. Vamos fazer o vídeo aula então, ela é em Lá menor, um Mi7, primeiro baixo, baixo de bolero, que é um baixo muito bonito, diferenciado. Esse é o baixo do bolero. Como é que ele ficaria? Como é que ele ficaria? Veja que ele fica muito legal. Então aí está o baixo do bolero, se você já tem uma habilidade legal e quiser colocar aquele ataque que o Pinóquio fez, vai ficar legal. Vamos para a mão direita então. Eu estou usando essa colocação que é a mais confortável. Música O arranjo que ele colocou lá Então ficou Sexta Ou aquela que eu fiz lá no começo Que já é um pouquinho mais bonita Toda ficaria Ou o final que está lá Está aí então Para você que pediu E mais uma música raiz Da nossa Bela música sertaneja Grande abraço a todos Amém 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 Amém